Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Repórter Marte Minas. Dia 16 de julho é comemorado o Dia do Comerciante e para homenagear essa data especial, o Marte Minas vai exibir na Semana do Comerciante as histórias de vários comerciantes que compram nas lojas do Marte Minas Atacado e Varejo. E para iniciar a nossa série, eu vim até o bairro Sol Nascente, na cidade de Ibirité, para conhecer a história da distribuidora de bebidas Mohamedes. E é para lá que eu vou agora. Vamos lá? Ivan Mohamed, profissional comerciante. Ivan, fala para a gente, conta um pouco sobre a sua história no comércio e o que te motivou a entrar nesse ramo. Nós começamos a trabalhar no nosso ramo aqui em 2015, já trabalhamos, já comecei a minha vida aos 18 anos já no comércio, na Atacado, trabalhei no varejo e sempre uma área que eu gostei muito. Meus pais também sempre trabalharam no comércio e a gente está aí todos os dias, trabalhando dia a dia. Como que começou a história da Mohamedes, distribuidora? Em 2015, meu pai veio a falecer, eu trabalhava no Atacado, eu tive que assumir os negócios da família. Nós tínhamos um bar bastante tempo e assumi o bar nesse período e fomos mudando aos poucos, ano a ano, tentando melhorar e engrandecer nosso comércio. Quais foram os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia do seu negócio e como o Marte Minas tem ajudado a superá-los? A maior mudança foi a mudança de comércio, o pessoal estranhou bastante. Era um bar, era um movimento diferente, era um comércio diferente. E aos poucos nós fomos introduzindo, mudando e hoje nós entregamos, vendemos na loja, tanto quanto no delivery. É um comércio diferente, bem diferente do que trabalhávamos antigamente. O Marte Minas ajuda muito na parceria de comércio com bastante produtos, bastante variáveis. As qualidades dos produtos são muito boas, possuem bastante variáveis de produtos. A vendedora sempre nos atende muito bem, entra em contato com alguma novidade, alguma promoção, a gente está sempre atento a uma parceria mesmo. Vejo que além da distribuidora aqui, você tem alguns itens de mercearia. Todos esses itens de mercearia, de açougue, você também compra nas lojas do Marte Minas? O Marte Minas possui essa variedade, né? As cestas básicas, nossos funcionários, a parte de mercearia, a maioria são sempre comprados lá. Quais são os planos futuros da Mohamed Distribuidora? O nosso plano é o dia a dia cada vez mais crescer. Quem sabe acompanhar a Marte Minas, abrir novas lojas e ir trabalhando cada dia mais para atrair o nosso cliente. Nosso forte hoje é a entrega rápida, um produto de qualidade. O cliente pediu, chegou. O cerveja todo mundo tem, os preços são parecidos. Nós tentamos fazer o diferencial, o nosso atendimento na nossa entrega, com variedade de produto. Tanto é que nós sobrevastamos agora, além da cerveja, ele tem uma carne, tem um kitchen house, tem a variedade de produtos de mercearia se precisar. A gente tenta levar tudo ao nosso cliente. Gostaria agora, Ivan, que você encerrasse esse bate-papo nosso, mandando uma mensagem aos comerciantes. Queria agradecer o convite de estar participando com vocês e deixar a mensagem da parceria que nós temos com a Marte Minas, que nos ajuda no dia a dia. E deixar um abraço para todos os comerciantes, que não é fácil, na nossa rama não é fácil, mas a gente tem que estar firme todos os dias. Agradecer a Deus por todos os dias e trabalhar todos os dias.